Se a pessoa falar, você está fazendo parte dessa testagem, eu vou trabalhar diretamente para o radar, isso também a ser estado nele. Então, hoje soube no seu lugar de ser um estomo de agüesce, no contexto de agüesce, eu acho que existem circunstâncias, mas unidas que são mais fundamentais, então, por aqueles, a estação de aplicaciones, aplicadas uma aplicación de agüesce-ne, dependem dele ter o quadrado dele ainda falasse pela pagina da Essidades elites e o que há menos 20 ou 30 anos Sar Pangino também estranho quando daência doméstica eu devo fazer o meu seu direito pra atender 9 ou 10 minutos na primeira semana Obrigado.